não necessite la garantia, la garantia é só idiota senhoras e senhores saudações aqui quem os fala é o Netão e eu falo direto da AG Auto Mecânica de 19 do Mato Grosso estamos começando mais um BDM 4x4 o seu canal preferido de automóveis do Youtube porque nós somos um canal que mexe com 80% a porcentagem eu não sei pessoal, a maioria dos nossos serviços é de caminhonetes e além do mais nós somos o canal mais familiar do Youtube olha aí a mensagem das gêmeas Neto, aquele abraço, cadê o caído? elas são os filhos do Alessandro pessoal, nosso inscrito nota 10 lá do Pernambuco pessoal, primeiro BDM depois do Natal, após o Natal vai ter um BDM hoje eu preciso até não gravar vídeo hoje, mas nesse caso aqui eu tinha que gravar pessoal a que nível chega a picaretagem de um ser humano? que nível pessoal? rapaz, tem gente que o fundo do poço para ele é dois palmos mais para baixo é impressionante cara como que um ser humano consegue ser tão picareta como que aconteceu com esse carro aqui? vamos falar do carro agora pessoal, vocês estão vendo uma Ford Edge, ela já está alguns dias aqui na oficina por quê? estava esperando peça o cliente pegou esse carro no negócio e trouxe aqui a gente olhou o carro, o carro estava bom não tinha nada para fazer nele nada, o óleo estava trocado certinho, tranquilo, beleza ele pegou o carro, lavou o olho e levou para a garagem ficou nessa garagem lá alguns dias ele pegou e apareceu um interessado do carro lá na garagem o interessado foi dar uma volta no carro e escutou um barulho na roda falou para o garagista, arruma esse barulho na roda aí que talvez eu faça uma proposta o garagista pegou e ligou para o dono do carro e falou assim ó, o carro tem um barulho na roda então você traz aqui para a gente, para arrumar vem pegar o carro que arruma, tem o interessado ele falou, mas como que tem barulho na roda? esse carro ele veio bom para aí, trouxe novamente aqui pessoal quando o carro chegou aqui, a gente foi ver esse barulho na roda e descobriu a causa do barulho na roda turma, vamos lá na suspensão do dia inteiro que vocês vão ver agora milionário por favor, mostra a folga ali para a gente pessoal olha a folga que está nesse pivô estão vendo aí? deixa eu mostrar para vocês pronto, agora vai dar para ver se tinha folga aqui olha essa folga pessoal, dá uma olhada nisso impressionante né não turma, olha essa folga absurda não e o pior não é isso pessoal vamos lá para fazer uma análise aqui um CSI do carro aqui dá uma olhada nesses parafusos aqui está vendo que está com as cabeças marcadas de chave? parafuso trava do pivô parafuso da pinça parafuso do amortecedor parafuso do outro amortecedor aqui está vendo que tem marca de chave? está limpo o parafuso do do dessa suspensão aqui? muito bem, vamos do outro lado agora do outro lado galera dá uma olhada como que é diferente está sujo sujo consegue ver a diferença do parafuso? aqui em cima dá uma olhada vou mostrar para vocês novamente olha esse parafuso aqui da pinça olha como é que é a cabeça dele suja certo? vamos ver o desse lado aqui ó dá uma olhada está vendo a diferença aqui? muito bem galera muito bem turma o que que a gente descobriu pessoal? o garagista pegou a suspensão daquele lado de lá e trocou o carro estava bom o garagista tirou aquela suspensão e colocou a suspensão com defeito até a porca do cubo pessoal estava frouxa a gente que apertou depois a gente apertou no dia que o carro trouxe aqui mas o pivô não tem jeito tem que trocar até a porca do cubo estava frouxa ele tirou toda a suspensão do carro e botou com defeito no carro vocês acreditam nisso pessoal? o garagista lá roubou assaltou o cliente ele arrancou a peça boa do carro e colocou uma peça com defeito e por isso surgiu barulho pessoal como que pode o ser humano ser tão picareta assim? será que ele não tem medo de Deus não? será que ele não tem medo do juízo não? rapaz será que ele ganhou dinheiro para fazer isso? cara o que que é isso gente? é um absurdo cara neto mas tem que chamar a polícia tem você consegue provar? você consegue provar isso aqui? cara não tem prova é improvável não adianta você na questão dessa você ainda vai ele vai te processar ainda por danos morais que essas pessoas pessoal esse tipo de gente eles tem moral de sobra tá? tem moral de sobra pros outros e pro orgulho deles agora moral pra tomar atitude moral pra fazer o que é certo aí não aí falta aí não tem nenhuma agora pros outros e pra alimentar o próprio ego orgulho atrás de danos morais aí tem moral sobrando galera pessoal faz tempo que eu não vi uma picaretagem tão grande como essa aqui turma tão grande o cliente deixou o carro lá como vocês podem ver ah outra coisa que tava errada aqui no carro que a gente viu aqui ó o eixo o semi-eixo ó olha como é que tá meteram o semi-eixo todo estrunchado aí ó no dia que ele veio no dia que ele trouxe que fazer a revisão tava bonzinho então turma o cara trocou essa suspensão trocou esse pivô ruim e ainda meteu essa coiva rasgada aí rapaz fazia tempo que eu não vi uma não necessita ir lá garantir uma garantir a sua idiota sim então turma pra não perder o costume na semana do natal ligação recebida gravação interrompida agora tá no modo avião só pra encerrar então turma olha que coisa absurda nesse veículo o cliente pegou ele no negócio veio com o carro até a oficina fez aquela checada em básica não tinha nada de mais fazer no carro eu acredito se eu não me engano acho que nem pastilha trocou era uma coisa simples o carro tava muito bom levou numa garagem passou lá seus 30 dias quando um interessado foi dar uma volta no carro percebeu um barulho o dono da garagem ligou pro dono do veículo mandou ele trazer na mecânica ele estranhou trouxe novamente aqui e a gente descobriu isso que vocês acabaram de ver o garagista trocou a suspensão e trocou o semestre do lado direito do veículo e botou uma sucata no lugar tirou o que tava bom no carro e botou uma sucata e agora neto infelizmente turma tem como provar não tem então o dono do carro ficou no prejuízo agora ele tá com a raiva desse garagista tá com a raiva pois é velho tem como provar se não tiver um vídeo uma testemunha então infelizmente galera cuidado pessoal na hora que você for levar seu veículo nessas garagens que fazem consignação muito cuidado principalmente se fizer um veículo como um Ford Edge como esse aqui que é um carro mais raro que as peças dele valem bastante nesse mercado de safadeza que existe por aí automóvel que todo mundo sabe o que existe né pessoal mas infelizmente agora tá vamos agora bola pra frente infelizmente vamos ter que fazer o que? ano novo, vida nova e o dono do carro ficou com prejuízo infelizmente turma então é isso aí pessoal vamos fazer um 2020 diferente pessoal sejamos cidadões exemplares ano novo vida nova vamos tentar ser correto em tudo que a gente faz vamos tentar ser correto até nos pensamentos pessoal que o pensamento que o pensamento gera ação e a geração gera a hábito o hábito modela o seu caráter entendeu turma? então fica essa dica aí isso é um absurdo eu que não sou dono do veículo tô revoltado imagina o dono do veículo então galera vamos lá pdm no ar curta compartilha se inscreva feliz natal a todos até o próximo vídeo se Deus quiser aquele feliz natal não galera perdão feliz ano novo feliz ano novo tchau tchau